Será que o Facebook pode controlar o modo como você pensa? Será que o Facebook tem o poder de controlar as suas emoções? Foi feita uma pesquisa sobre isso na Cornell University e o Cass Susten, que é um grande constitucionalista de Harvard, explica isso no último livro dele chamado Democracy in the Age of Social Media. O livro é só para explicar a política na era das redes sociais e o que ele diz sobre essa pesquisa que foi feita pelo próprio Facebook na Cornell. Por exemplo, se eu tocar um acorde triste numa música, você sabe que você tende a ficar mais triste ou mais reflexivo ao ouvir essa música. Por exemplo. Se da mesma forma eu tocasse uma música mais alegre, você se sentiria mais alegre. Então a música direciona as nossas emoções. E a rede social, ela consegue fazer isso ou é você que manda nela? Bem, o Facebook chamou diversos usuários para participar dessa pesquisa e ele começou a analisar os sentimentos dos usuários. Isso é de um gosto duvidoso, mas ele fez isso. Ele começou a analisar os usuários e percebeu o seguinte. Quando o usuário começa a receber mensagem negativa no feed dele, ele se sente negativo também, se sente triste. E em seguida ele posta mensagens tristes. Da mesma forma, se ele recebe mensagens alegres no Facebook, ele fica alegre e posta mensagens alegres. Isso acontece também com a nossa forma de pensar. A partir do momento que a gente recebe várias informações sobre determinado assunto, a gente tende a repetir aquela ideia. Então se você tem... Se seus amigos gostam do Partido X e você começa a curtir as mensagens positivas sobre o Partido X, o Partido X é legal, o Partido X é ótimo, Você vai começar a receber mais mensagens nesse sentido e os seus posicionamentos tendem a ser sempre os mesmos. As chamadas echo chambers, as bolhas de pensamento e de emoções, agora a gente sabe, criada pelo Facebook. Por que isso ocorre? Porque na verdade, o que você recebe no seu feed é uma reprodução do que você curte, do que você compartilha, do que você perde mais tempo discutindo e comentando. Um feed é uma grande repetição daquilo que você já é, daquilo que você já pensa, daquilo que você já sabe. Isso é discutido no livro do Sunstein porque ele diz, poxa, mas as pessoas não têm a liberdade de pensar sempre da mesma forma. Ele fala, olha, isso é negativo para a democracia. Primeiro porque a gente deixa de tomar contato com opiniões divergentes, deixa de ter tolerância e mais ainda, isso pode ser fomento para terrorismo. Ele fala o seguinte, terroristas que entendam das redes sociais podem utilizar do Facebook ou de qualquer outra rede social para fomentar sentimentos negativos nas pessoas e fazer com que elas entrem para aquela rede terrorista e pratiquem o ato terrorista. Vamos dizer que comece a se postar mensagens negativas sobre os ingleses e também sobre o país da Inglaterra para jovens suscetíveis de serem cooptados por aquela organização terrorista dentro da Inglaterra. Então, é uma forma do terrorismo manipular as pessoas para a prática do terror. Até mais.